Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Esse vlog já começa na cozinha, né? Porque eu acabei de acordar e eu vou tomar café agora pra ir pra uma revisão que vai ter. E eu queria fazer um vlog da minha semana de provas pra vocês, pra vocês acompanharem aí como é que tá sendo, né? Basicamente a última semana da faculdade, porque depois é a entrega de provas e final, se tiver, pegou alguma. E ontem eu tive prova de prática jurídica, mas eu nem estudei pra essa prova, então por isso que eu nem gravei. Era uma peça que a gente já tinha feito em sala de aula, não a mesma coisa, né? Mas o modelo basicamente era a mesma coisa e foi bem de boa. Fui lá, fiz a peça, era em dupla, com um código, foi muito de boa. E hoje a gente tem revisão pra Direito de Família, que é uma prova que tem na terça aqui bem. Na sexta eu tenho duas provas, amanhã no caso, né? Que é Processo Administrativo e Direito Penal 4. Na segunda eu tenho prova de empresarial, a última empresarial que a gente tem, graças a Deus, empresarial 3. E na terça tem Família e tem a eletiva que é de Direito de Trabalho, também a responsabilidade de se dizer no Direito de Trabalho. Depois eu mostro um pouco pra vocês, porque hoje eu vou ter que estudar bastante, já que tem duas provas na sexta, né? Hoje eu vou dar uma boa estudada, vou ter a tarde livre. Sem ter que trabalhar, né? Vou trabalhar só de noite, então vou estudar bastante e eu mostro pra vocês. Gente, tô aqui tentando estudar, já abri aqui os arquivos que eu preciso, esse aqui de penal, esse aqui de administrativo. Só que eu tô passando de um pro outro e eu não consigo parar pra ler direito e estudar de verdade. Tô só olhando por cima e não absorvendo nada, tá difícil. Meu cérebro tá de férias já, tô podre de cansada, assim, nesse fim de ano, preciso super de férias. Então tá bem difícil, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Ignorem que eu já estou de pijama e toda zoada, mas enfim, queria falar sobre as duas provas que tiveram hoje. A primeira foi bem de boa, porque os exercícios objetivos foram iguais a uma lista que ele passou e eu lembrava de todos. As excursivas eu lembrava de uma, a outra eu não sei muito bem. E penal foi bem tranquilo, fiquei em dúvida, acho que em duas questões. E eu precisava de, sei lá, três na prova, de oito. Então foi bem suce. Agora eu tenho a prova só segunda e terça. Segunda de empresarial, terça de família e a eletiva. Que eu vou estudar nesse fim de semana, vou tentar estudar mais pra empresarial e pra eletiva, pra estudar pra família na segunda, daí só a família. Então vamos ver que eu consigo. No momento eu vou descansar, porque eu tava trabalhando até agora, então cheguei em casa, tomei um banho, comi. E agora eu vou dar uma descansada, não vou estudar não. Gente, deixa eu explicar pra vocês aqui. O que tá acontecendo aí nessa semana de provas que eu tô gravando pra vocês. No final de semana, que eu queria estudar pras provas que eu tinha segunda e terça, eu consegui estudar só domingo e eu estudei só pra prova de segunda. Então eu só estudei empresarial, que era a prova que eu tava mais com medo. E segunda-feira, que eu fiz essa prova, foi uma prova bem difícil, eu achei de fazer. Tinha umas questões bem complicadas. Mas ontem eu recebi a nota, ontem na terça, que a gente tirou 10. O professor foi muito legal na correção, porque eu tenho certeza que a gente não acertou completamente todas as questões, eram 5 discursivas. Mas enfim, né. E aí ontem a gente fez mais duas provas. Teve família, que eu estudei mais na segunda-feira. E uma eletiva, que era a responsabilidade civil no direito do trabalho, que eu só li os slides. Eu realmente não me dediquei muito a estudar, porque eu tava mais preocupada com família. E família foi mais tranquila à prova. A deletiva também, tipo, tava todos os slides, então a gente tinha lido o que tava lá. Foi mais difícil recapitular e lembrar o que a gente leu, mas era em dupla, inclusive. Então foi mais tranquilo, assim. Então foi isso que eu fiz. Daí segunda eu estudei família e dei uma lida e fiz as provas ontem. E aí acabou. Então eu acho que acabou, né, porque eu tenho que receber as notas ainda. Eu só recebi nota de duas provas, que é essa que eu falei. E a primeira prova que eu fiz de prática jurídica, que a gente tirou 8,5. Então... Não sei. Era em dupla também, só pra constar. E... Ah, que a gente tirou 10 também, era em dupla. Nossa, como os professores fizeram pra mim dupla esse semestre. Enfim. E foi isso. Foi isso que aconteceu nessa semana de provas. Se eu tiver mais notas pra falar pra vocês, eu venho aqui antes de finalizar o vídeo. Gente, hoje é quinta-feira. Eu não fui buscar prova hoje também. Fiquei com preguiça. Pra falar a verdade, vou esperar as pessoas postarem a nota. E até agora nenhum professor postou, então não sei mais nota nenhuma. Mas é isso. Vou encerrar esse vlog da semana de provas aqui, já que acabou, né? Eu subo pra faculdade, acho que segunda que vem. Pra orientação de TCC, ainda que eu preciso ir. E... É, acabou. Graças a Deus. Férias. Quer dizer, apenas das notas, né? Mas enfim. Eu aviso vocês em algum outro vlog, qualquer coisa. E é isso, então. Deixem ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.